Quero aproveitar esse dia de hoje para parabenizar mais uma vez a cidade de Monteiro e o seu povo por mais uma emancipação política. Monteiro hoje faz 147 anos de emancipação política. Uma cidade cultural, uma cidade de grandes personagens, uma cidade que exportou pessoas que, na verdade, honraram a condição de ser filho dessa terra. E parabenizar também essa grande prefeita Lorena, que tem trabalhado incansavelmente por sua terra, pelo seu povo. A você, Lorena, meus parabéns, você que faz parte também dessa grande festa no dia de hoje. Dizer a você que estamos juntos em breve no lançamento da Pedra Fundamental da Rodoviária, como também da Praça de Eventos, que deveramos construir juntos para melhorar as festividades que têm sido também um êxito na sua gestão, como foi o São João. E o povo tem, na verdade, assimilado tudo isso. Parabéns pela sua gestão. Parabéns ao vice-prefeito, vereadores, secretários e secretárias, a todos aqueles que fazem administração de Monteiro. Você, uma prefeita que tem, na verdade, demonstrado preocupação com o seu povo. Você que tem cumprido religiosamente todos os seus compromissos de campanha. Iremos continuar trabalhando. Eu e Brasília e você, aí na cidade de Monteiro, fazendo muito por esse povo. Quero dizer e aliantar a todos vocês que, em breve, estaremos trazendo novidades na área de saúde, na área da agricultura, na área também da infraestrutura. Contem comigo. Vamos em frente. Parabéns, Monteiro, mais uma vez pela sua emancipação política.